bastante conhecido, tem se destacado nos últimos anos, já esteve aqui com a gente no programa também e na verdade é um jovem de apenas 17 anos, então essa semana ele divulgou pra gente aí um resuminho da história dele e a gente repassa aqui pro pessoal, então tá aqui o texto do Everton Maia comecei a tocar com 7 anos com meu pai, fiz aula com o Carlos Alberto por 2 anos em Itabira fiz aula com o Lucas Teles num curso de extensão da FMG por um ano com o Nino Coutinho de violão, com o Daniel Pantoja de percepção musical na escola de música de Itabira por um ano e dois meses participei do projeto Meninos de Minas por um ano e meio, no qual fiz algumas viagens dentro de Minas também pra Portugal e pra Espanha toquei no festival de inverno de Itabira em 2009, 2010, 2011 e ganhei o concurso Jovem Música do BDMG no qual foi me concedido um recital no Teatro Juvenal Dias Palácio das Artes recentemente passei nos vestibulares da UENG e da UFMG, agora aos 17 anos e com detalhe né gente, ele passa no vestibular da UFMG em primeiro lugar pra música atualmente faz parte da orquestra jovem de Itabira, apesar de distante por causa dos estudos e de projeto no qual participo há 6 anos e já fiz apresentações em várias cidades de Minas e começa a estudar na UFMG agora então em março de 2013 então a gente aproveita aqui pra dar os parabéns ao Everton não só pela aprovação nos vestibulares, foi aprovado nos dois, da UENG e da UFMG no da UFMG em primeiro lugar, mas por todo o trabalho que já vem desenvolvendo e desejamos aí muito sucesso que ele continue trilhando esse caminho também aqui recado do nosso amigo Francisco Carlos da Silva Francisco Carlos, atuante na comunidade em várias áreas e nessa semana destacando o assunto relacionado ao trânsito o Francisco agora é o presidente do Conselho Municipal de Trânsito em Itabira, frase do Francisco em Itabira o pessoal tem se preocupado muito com o trânsito de veículos mas e o pedestre como fica nesse contexto? na Câmara Municipal essa semana voltou-se a discussão a respeito do projeto Bulevar que poderia contemplar pedestres além de embelezar a cidade mas há muitas pessoas que estão mais preocupadas se o projeto vai trazer melhoramento no trânsito dos veículos e aí ele termina com uma pergunta será que a cidade é realmente para a população que tem veículo próprio e o restante, e os pedestres? então está aí o questionamento do Francisco Carlos e como a gente disse, tem muita coisa para ser repensada aí no trânsito também aqui o Geraldo Ramos Madeira mandando aqui para a gente a informação sobre material sobre o Grupo Interinstitucional de Educação Ambiental de Ouro Preto o Geraldo trabalha na Vale e trabalha com a questão da educação ambiental também botando aqui a sugestão por entender que é uma boa prática esse Grupo Interinstitucional de Educação Ambiental que existe em Ouro Preto ela pode ser replicada em outros municípios colocamos aí a sugestão de que se crie uma atividade uma instituição parecida em Itabira com o envolvimento aí de secretarias municipais de instituições de ensino e das grandes empresas do município para tratar aí da educação ambiental então está aí a sugestão vamos levar essa sugestão adiante aí quem sabe a gente consegue trazer alguma ideia parecida para Itabira o Marcos Carvalho mandando aqui para a gente também informação sobre o processo aí de de implantação de recursos voltados a transparência e controle social consequência da Conferência Nacional aí de Transparência e Controle Social que foi realizado no ano passado inclusive com participação do pessoal de Itabira então o Marcos Carvalho divulgou essa semana o seguinte até o dia 20 de fevereiro os membros dos conselhos de políticas públicas envolvidos com políticas participativas e integrantes de organizações da sociedade civil da sociedade civil podem se inscrever no curso de especialização em democracia participativa república e movimentos sociais a iniciativa se alinha com as principais diretrizes da Consocial da Conferência sobre Transparência e Controle Social que é a formação contínua de conselheiros e conselheiras de políticas públicas para fortalecer o controle social em todos os municípios aí do Brasil a parceria da Secretaria-Geral da Presidência da República com a Universidade Federal de Minas Gerais irá oferecer 150 vagas é um curso a distância e as vagas devem ser ocupadas prioritariamente por membros de conselhos de políticas públicas em nível federal técnicos e gestores do governo federal envolvido com políticas participativas e membro da sociedade organizada da sociedade civil no âmbito nacional mas essas vagas podem não ser totalmente preenchidas por esse grupo e nesse caso elas são ofertadas também aos conselheiros estaduais e municipais então quem faz parte de conselhos municipais quem faz parte de entidades civis que tem representação nos conselhos pode também entrar em contato e tentar participar do curso o curso foi lançado em 2008 visa criar um espaço de reflexão e troca de experiência relacionado a participação social e democratização da gestão do Estado as inscrições para a seleção dos candidatos para essa etapa do programa estão abertas desde 4 de fevereiro e as pessoas podem se inscrever até 25 de fevereiro então quem quiser tentar participar aí do programa até o dia 25 na próxima semana porém a documentação solicitada deve ser enviada pelo correio até 20 de fevereiro para a Universidade Federal de Minas Gerais então está aqui o endereço para quem quiser Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Departamento de Ciência Política Projeto Democracia Participativa Sala 305 do Centro de Referência em Ciências Humanas da UFMG que fica na Avenida Antônio Carlos Campos 6627 Campos da Pampulha em Belo Horizonte então quem quiser saber mais pode entrar em contato aí também pelo telefone DDD 31 telefone 3499-3551 ou 3499-5004 ou também pelo e-mail da Fafiche Fafiche a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG então está aqui o endereço edist e-d-i-s-t arroba que seria educação a distância fácil de lembrar e-de-educação dist de distância edist arroba Fafiche F-A-F-I-C-H ponto UFMG ponto BR tá então está aí a dica do nosso amigo Marcos Carvalho a gente agradece aí a informação também vamos passar aqui a informação que é mandada pra gente aqui pela Priscila Priscila Miranda presidente do sindicato dos servidores públicos do município de Itabeira informando aí sobre o trabalho da organização não governamental que se chama Associação pelo Desenvolvimento de Itabeira ADI que estão criando aí um órgão denominado Grupo de Acompanhamento do Legislativo Itabirano com o objetivo de avaliar e fiscalizar acompanhar a atuação dos vereadores de Itabeira então quem quiser participar quem quiser saber mais pode entrar em contato aí com a Priscila Miranda na internet ou também entrar em contato com o Fernando Moreira Cunha que é um dos responsáveis aí pela Associação do Desenvolvimento de Itabeira ADI depois não vamos entrar em mais detalhes tem um material também que o Fernando passou pra gente o Rubens Silvéia da Silva que já foi presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais lá de Curvelo mora em Curvelo mandando informações pra gente sobre o Conselho